Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estou aqui com o DVR da SEG, esse modelo aqui, ó. Tá? Ele é um DVR um pouquinho antigo, tá? E ele veio aqui para gente para fazer a detecção, tanto de movimento, tá? Como também eu vou mostrar para vocês a parte de DDNS e outras configurações. Então vamos lá, botão direito, menu, o meu caso ele está sem senha, tá? Então aqui a parte de rede dele é toda aqui, tá? Aqui ele está configurado como um IP aqui estático, tá? Totalmente para transmitir isso tudo pela rede. Aqui está a sua porta, né? Porta de mídia, aqui no caso a porta do celular e a porta 80. Retornando aqui, configuração de DDNS, a gente vem aqui em serviços, né? Vem aqui em DDNS, dá dois cliques e aqui você escolhe o tipo de serviço que você quer transmitir via DDNS, tá? Retornando, tem a configuração de FTP, servidor, Wi-Fi, tá? E tem opção também para Wi-Fi. Procurar, posso ativar aqui, ó, habilitar ele via Wi-Fi, tá? Não é o caso, tem opção de nuvem, ó. Tem uma MTUzinha dele aqui, tá? A opção de e-mail, POE, tá? Vamos retornar. Parte de avançado é onde fica os usuários dele. Aqui eu consigo configurar todos os usuários, adicionar ele no canto, incluir, excluir, fazer tudo que você precisa relacionado ao usuário. Na parte de detecção de movimento, nós vemos aqui em gravação, aqui embaixo, tá? Configuração aqui em cima, nessa opção de configuração aqui em cima, a gente tem a contínua, tá? E tem só detectar, que seria a detecção de movimento. Aqui a gente seleciona todos os canais, ó, aqui embaixo, AL e ative e dá um OK, tá? Para a gente fazer outro tipo de gravação por detecção de movimento, a gente também pode vir aqui em alarme e habilitar essa opção aqui, ó. Movimento, mesma coisa, habilitei todos os canais e aqui em cima eu habilito AL, tá? Para todos os canais. Mesma coisa aqui, ó, tá? Detecto aqui, boto lá todos, tá? E também ativa a opção de detecção de movimento. Por que isso? Já falei em vários vídeos que a detecção de movimento é a melhor opção para quando você quer gravar apenas o que está sendo movimentado naquele período onde tem uma pessoa passando, um carro passando, um bicho se mexendo, uma árvore se mexendo, tá? Com isso, você tem a opção de mais tempo de gravação dentro do HD. Dependendo desse tipo de opção habilitada, ela chega até um mês ou até dois, tá? Diferente da gravação contínua. Ó, vamos supor. Vamos pegar uma reprodução aqui. Isso aqui é um exemplo de gravação contínua nesse HD, ó. Agosto, tá? Ele só gravou, ó, no dia 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31. Resumindo, gravou no total de oito dias só de gravação. Passados os oito dias, perde a gravação, entendeu? Nesse caso aqui, eu estava buscando uma gravação do dia 16. Então, não foi possível, entendeu? Justamente porque não estava habilitada essa opção aqui na configuração para ele detectar por movimento, entendeu? Então, é isso que acontece. Nesse DVR, a gente tem a parte de menu. Ele é bem diferente dos outros DVRs da Intelbras, tá? A gente tem a opção aqui do geral, que configura a hora, data, sistema, formato, HDX, subscrever, fazer tudo. Tem a parte de encoder, como tudo DVR tem. Tem a parte de RS-232, isso aqui apoia a entrada de 232, que você configura com outros dispositivos que trabalham nessa porta, tá? Nós temos a parte aqui de informações, informação desse HD, ele é um HD de 1TB, tá? Tá? Tem a opção de log aqui, tudo o que aconteceu, tá? Tem a opção da versão desse DVR, tá? Tá aí o número de série que deve aparecer aí apagado para vocês, tá? Temos aqui, ó, no menu, parte de avançado, onde eu gerencio o HD, tem os usuários online, manutenção, posso importar, posso atualizar, posso restaurar, posso vir aqui em dispositivos, colocar uma entrada de áudio aqui, entendeu? Posso vir aqui em sistemas, onde eu tenho a opção geral, PTZ, que é muito trabalhado com alarme, tá? Esse é um DVR da SEG Segurança, tá? Tô passando essas dicas aí para vocês, porque eu acabei de receber aqui, ele é um DVRzinho antigo, mas que funciona muito bem aí no mercado, e deve ter muita gente com ele instalado aí. Se gostou desse vídeo, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.